O nome do meu novo espetáculo ao vivo é uma forma de nós tomarmos conta dos palcos e porque também tem um L de ligação com o meu nome, o espetáculo também tem uma componente decênica muito forte, em que o take e os takes estão associados em divisão do espetáculo. O espetáculo irá ter uma componente forte visual, irá ter também umas estruturas associadas e que iremos também envolvê-las com a música. A grande diferença é que deixa de ser um DJ set e passa a ser efetivamente um espetáculo. É um ano que culmina o espetáculo ao vivo, o lançamento de um álbum e de um EP. A componente do triângulo está sempre associada a tudo a que eu faço e a tudo que envolve a minha marca, a marca Overrule, que, no fundo, o triângulo representa a minha cidade, a Maia, Gizé, pontualmente um ou outro artista que poderá fazer parte do espetáculo. Vamos também criar essa expectativa e deixar um pouco isso no ar. O takeover começa já no dia 3 de fevereiro no Carnaval do Bar, por isso estão todos convidados a viver o takeover.